Ivete Sangalo parte 2 Thiago Rocha, como você viu Ah, eu achei que a Ivete tava no top Não, 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 não É que o Thiago tava lá conversando com a Ivete Sangalo Quer ver mais? Olha só, uma exclusiva da Ivete Sangalo pro Thiago Aqui do Morning Show Roda a VT Quanta gente Morning Show Olha, nós temos aqui Você sabe que o Morning Show é um programa Porreta É porreta ou carne de pescoço Eu queria que você Vi isso aqui, ó Olha que chique Ah, olha só Ivete Sangalo Eu poderia brincar com você Pra você falar, se é porreta ou carne de pescoço O que vai aparecer, né? Você pode apertar aí Então vamos, dois Antônio Fagundes Isso é uma porreta E é carne de pescoço Porque isso lê um texto Em dois minutos Ele tá aqui no negócio Na cena Ele chega Não viu nada Eu tô lá Ele chega, pega o texto Vamos gravar Bicho Ela tem que ser muito carne de pescoço Pra fazer um negócio Você acha muito difícil esse lado de ser atriz? Porque você tem muita coisa, né? Não é difícil, não É prazerosíssimo Agora é Tem que ter muita dedicação O Antônio Fagundes, assim Eu fazendo Ele fazendo o Ramiro E o Machadão Eu fui assistindo o Fazendo Vermelho Vermelho em São Paulo Com o filho dele A distância que há entre os dois personagens É uma coisa absurda Como ele faz isso É preciso muita dedicação É preciso ter experiência É preciso estudar E assim Eu tenho como exemplo Esses tipos de atores, entendeu? Se fosse profitar Entre você Evidente, cantora Isso indiscutivelmente Mas aí, vamos falar assim Atriz ou apresentadora? Qual que você fala assim? Esse mexe mais com Com a minha emoção? Depende Aí os dois são tão bons Cada um a sua maneira Eu diria atuar hoje Porque eu tô apaixonada Pro Machadão ainda Mas quando eu fiz Estação Globo Poxa, eu me divertia Eu me dedicava àquilo Eu gosto muito de televisão Por falar em televisão Falaram a verdade Que você foi convidada É mentira É mentira? É mentira na verdade Estilo gostou muito Daquele dia do Teleton É verdade? É verdade Que coisa E ele deixou claro ali Nas imagens Que ele tava amarradão Mas o texto que saiu Que ele sentou Não foi, Paula A gente saiu corrida do show Porque o dia voltou pra casa Que seis horas da mulher Leva meu menino pra escola Sai corrida Ele falou Obrigada Você é ótima Eu sabia Mas o Ivete Você vai aceitar A minha proposta É quanto você quiser Oi Dançando e rodando É do jeito que você quiser Ele não é mágico de me dizer O negócio dele Mas eu quero, Ivete Você escolhe o horário A grade é sua Mas ele é muito fofo O Silvio Mas não me convidou não Isso aí é conversa Silvio Convida logo o Silvio Esse aqui você já acertou Esse aqui nós acertamos Três Daniela Mercury É carne de pescoço Ou é porreta Porque a gente poderia botar A carne de pescoço Como um talento Eu vou causar isso Isso aqui é uma inspiração Pra qualquer artista Daniela tem uma qualidade maravilhosa Ela sobe no palco Ela faz o melhor show que ela pode Ela se dedica Ela dança Ela canta lindamente Eu estou suspeita Pra falar de Daniela Porque eu acho ela sensacional Também gosto Ela é uma inspiração É linda Minha amiga Engraçada demais Engraçada Figura Eu gosto demais, Daniela É uma porreta Porreta Ó Ó Como vocês estão Os tecnológicos Ah Agnaldo Silva Agnaldo escreveu um papel Agora pra mim Cro Eu sou a mãe de Cro Escrita por Agnaldo E Agnaldo Você sabe que Eu acho que vocês Colocaram essa foto Porque em Gabriela Ele fez uma observação Sobre o meu papel Como machadão Que tinha sido de Helóisa Mafalda E ele falou assim Por que Ivete Por que não Helóisa Ou por que não Uma atriz da televisão E eu entendi muito Ele é um cara Da teledramaturgia Eu sou cantora E tem tantas atrizes Que estudam Que dedicam o seu tempo Eu compreendo eles Não vou ser Falso moralista De não compreender Isso tomou Uma repercussão Muito grande E ele Quando ele assistiu Algumas cenas Ele voltou atrás E reconsiderou Se não Eu acho que Ivete Tá Então eu acho Que uma atitude dessa Mostra o homem Que ele é Eu acho Eu gosto muito de Agnaldo Ele escreveu pra mim agora A mãe de Cro Me diverti muito Respeito demais E ele é responsável Por muitas alegrias Que eu tenho Porque escreve novelas incríveis Eu sou apaixonado Você é noveleira Mas tem um pouco tempo Pra dar novelar Até porque né Você tá se preparando E meu marido Não gosta de novela Então é uma confusão Pra eu ver a novela Ele dá pro mão Então ó Agnaldo Silva Assim ou não? Porretíssimo Porretíssimo Pô meu fã São tantas emoções Você pergunta Quem é essa? Porque o rei O rei O rei é a rainha Meu velho O rei é a rainha Isso é maravilhoso Roberto Carlos Eu amo Cantar com ele também Deve ter sido alegria Pra família Você sabe que a Anitta Tava me mostrando O outro A Anitta tava me mostrando No celular dela A participação dela Com ele Dizem que ela ficou tremendo Gaguejou Ela cantou lindamente Ela falou assim pra mim Ivete É bom né Eu digo é isso aí É bom É um acontecimento Cantar com Roberto Carlos É um É tipo É um upgrade Existe uma carreira Antes de Roberto E depois de Roberto Sempre falar nas composições dele O quanto ele Os presenteia Com composições E com seus shows Eu acho ele incrível É um upgrade Aprovado Porretíssima Meu patrão Você vai Eu não vai É meu patrão Eu acho que você vai O patrão Ah ele é fofo Eu quero muito ver A Silvio Santos Também uma grande inspiração Um cara que trabalha Tá aí um cara que eu acho Que leva a vida De forma leve Divertido Trabalha muito Ele é inspirador Eu admiro muito ele E foi uma delícia O último programa Que fizemos juntos Do Teleton Ri muito Me diverti Pessoas que andam comigo Trabalhando Dito mesmo Falou Bicho Foi um dos programas Mais divertidos Que eu já vi Todo mundo riu muito A gente Eu E assim No programa Eu falei de coisas De Silvio Santos Da minha infância Quer dizer Um cara que polvou A minha vida Desde a infância Respeito total É porreta Maria das graças É o rei e a rainha Verdade Ela não tem o que falar É uma amiga boa Para toda hora É uma figura Extremamente atenciosa É muito digna Muito convicta E eu acho linda A relação que ela tem Com o trabalho dela E com as crianças Ela sempre foi muito Criteriosa com isso Eu amo demais É como se fosse uma irmã Para mim Uma irmã que Deus me deu Assim né Fora do sangue Uma irmã carioca Uma irmã carioca E ser uma amiga da zoa Sabia É Aí não tem jeito Não Aí é 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 porque deve é Xô Eu gostei Você é bem Internetica né É verdade Aprovou todos Aqui ó Aprovei Eu gosto de todo mundo E essa vez O lance da internet Para você Que é bem presente Na sua vida É você mesmo Que twitter É você que mexe Sou eu Olha eu As fotos do instagram Sou eu que põe Twitter também Sou eu que põe E facebook Também sou eu que põe Ora ou outra A minha equipe Põe no facebook No facebook Coisas mais Ele sinaliza lá Essa é uma postagem Do Da produção Mas eu adoro Porque Melhorou a vida Do artista Por quê Porque A gente consegue Agradecer É tanta coisa Primeiro Os shows são lindos Aí você Quando é que você vai dizer As pessoas que gostam Do show Daquela cidade Aí Ali você diz Olha eu obrigado Tal lugar Eu fiz isso Foi assim Foi assado O fã Ele dá uma carta Você lê Você diz Aí eu li Isso é tão importante Nas nossas vidas É uma comunicação Muito real Muito intensa Eu gosto Ivete Está encerrando Nosso tempo Infelizmente está acabando Eu queria de verdade Agradecer a você Obrigada a você Que você tenha Tudo de melhor Na sua vida Obrigada E se você pudesse Fazer um pedido Para papai do céu O que você pediria Para ele Saúde Para todo mundo Saúde Saúde e proteção O resto A gente providencia Que ele Ele dá força A gente Para cuidar das coisas Eu pediria saúde Iberto Sangalo A rainha da Bahia Você é ótimo Eu adoro Adorei minha escola Morning show Morning after night show Anything Olhar, olhar, boa tarde, olhar Pa, 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 pa Vem da Alemanha Vai se vai entrar Você vai completar 20 anos Morning show Eee Tiago Foi muito legal Parabéns Iberto uma simpatia Uma querida Como sempre Muito obrigado Eu já falei com ela Eu tremi Sabia É incrível.